Na manhã de terça-feira do dia 1º, o plenário da Câmara Municipal de América Brasiliense ficou lotado por causa da cerimônia de posse da 12ª Legislatura do município, mandato de 2013 a 2016. O prefeito, releito em Araraquara, Marcelo Barbieri, integrante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que também esteve presente na solenidade, fez o seu pronunciamento logo no início, representando a população araraquarense. Uma de suas citações foi sobre a importância da conexão entre os dois municípios. No decorrer da solenidade, grandes homenagens foram feitas, tanto por parte das autoridades como dos familiares dos empossados. Cleide Bert, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, que foi a prefeita eleita na cidade, já esteve no cargo anteriormente, onde governou por oito anos como prefeita. O meu plano de trabalho é um plano muito simples, é um plano de recuperar a saúde em primeiro lugar. A nossa meta prioritária é realmente a saúde, porque nós que passamos pela cidade toda, nós que conversamos com todos que nos receberam, nós estamos sentindo a dificuldade que as pessoas estão tendo em saúde. Então, quem tem saúde tem tudo. Então, a minha meta prioritária é recuperar a nossa saúde, criar mais unidades, porque a nossa cidade cresceu e o nosso sistema não cresceu. Então, a prioridade máxima da nossa administração é saúde. Claro que não deixando nada além da saúde, a nossa educação, para formar cidadãos amerilienses conscientes, com responsabilidade. Então, nós teremos duas metas prioritárias, saúde e educação. E também cuidar um pouquinho da nossa cidade doçura, que hoje, pelo que nos parece, está um pouquinho a desejar. Mas nós também sabemos das dificuldades em matéria financeira que todos os prefeitos que estão saindo estão enfrentando. Nós esperamos conseguir, com muita determinação, com muita seriedade, com muita honestidade, administrar muito bem os recursos que forem depositados nos cofres de América Brasileira, para poder suprir as necessidades de nossa cidade. Já após a cerimônia de posse, foi realizada a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal, que ficou composta pelos seguintes vereadores para o bienio 2013 a 2014. Presidente, doutora Edna dos Anjos, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eleita com 13 votos. Vice-presidente, Silas da Sadia, do Partido Social Cristão, PSC, eleito com 7 votos. Primeiro secretário, Luzimar Baianinho, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eleito com 9 votos. Segundo secretário, Dega da Padaria, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, eleito com 8 votos. Bom, é uma emoção muito grande, né, porque eu estou, é o meu segundo mandato, estou indo para o meu segundo mandato, até então não tinha tido a pretensão da mesa, mas por unanimidade me pediram, né, assim, porque foi um pouco, até um pouquinho mais de experiência no legislativo, e acabei concorrendo sozinha e por unanimidade ganhei esse voto de confiança, né, e juntamente com o executivo, tenho certeza que o legislativo e o executivo andarão juntos para o bem de Américo Brasiliense. Hoje, na sua visão, qual é o foco, qual a necessidade de Américo Brasiliense? A necessidade primordial de Américo Brasiliense hoje, que a população muito clama, é a saúde, melhoria na saúde, né, do nosso povo, amériliense. Mas, dentre os novos vereadores, um destaque, Américo elegeu nesta última eleição um jovem político, que desde o dia 1º assumiu uma das cadeiras no legislativo. Diego Viveiros, pertencente ao Partido Trabalhista Brasileiro, de 21 anos, se candidatou pela primeira vez e foi eleito no município. Mesmo com o histórico na família dentro da política, Viveiros afirmou que pretende trabalhar com novos ideais, e não só com os projetos desenvolvidos anteriormente por sua mãe, que no passado foi vereadora na cidade. Inicia-se um novo tempo, um novo tempo de muita esperança. E a esperança é que a população tem de que nós, tanto nós, no legislativo, como o executivo, exerçam um trabalho que, de fato, venha atender as demandas da cidade. Então, a partir de agora, eu inicio aqui, juntamente com os demais colegas, um trabalho com a consciência de que estou aqui para representar e defender efetivamente a vontade da população. Nós somos aqui um poder representativo, representar aquilo que é de interesse da população amerilhense. A partir de agora, é isso que vai me mover nesse trabalho no legislativo. Obrigado.